Ora, boa tarde a todos, novamente. Boa tarde a quem se juntou, entretanto. O IML é uma rede europeia, recentemente criada, a nível europeu, e que tem a sua estreia em saldo nacional a partir do mês de junho, cuja sede será, precisamente, aqui na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Iremos falar muito brevemente do que é que é o IML no seu todo, e depois falaremos em particular do que é que será o IML aqui no Porto, e as atividades que iremos desenvolver para a comunidade. O que é que é o Young Manufacturers Leadership? É uma associação transnacional, é essencialmente de base europeia, mas tem um objetivo de ser alargada, em termos internacionais, no que toca aos seus membros. O objetivo passa por aumentar a visibilidade e o reconhecimento da manufatura, da indústria, chamada indústria 4.0, junto dos jovens, das populações jovens, nomeadamente estudantes e jovens trabalhadores. Há uma forte falta de skills dentro da indústria, da indústria do setor, da indústria 4.0 a nível europeu, e este grupo procura, precisamente, encontrar aqui a ponte entre aquilo que é o conhecimento adquirido na Academia e aquilo que é as necessidades da indústria. O IML foi criado em 2020, por seis parceiros, tanto da Academia, agências de investigação e uma fundação, que mais à frente vos irei descrever qual. Tem o apoio de uma agência da União Europeia, o EIT Manufacturing, que faz parte da European Institute of Innovation and Technology, o EIT. Isto é uma organização que visa, justamente, exponenciar a inovação, a criatividade e o empreendedorismo a nível europeu. O objetivo deste grupo é juntar jovens, entre os 18 aos 30 anos, jovens estudantes, estudantes de doutoramento, estudantes de mestrado, licenciatura, jovens profissionais e empreendedores. O objetivo aqui passa por juntarmos este grupo interessante de pessoas que têm como objetivo comum de se tornarem embaixadores, embaixadores de inovação e da manufaturação sustentável. Pilares essenciais para que possamos transformar a indústria que nós temos à nossa volta, no nosso sector, e capacitá-la das necessidades e dos skills que são necessários para termos sucesso no século XXI, em 2021 e por aí adiante. O objetivo, em termos de outputs, é justamente aumentar a capacidade das oportunidades na área, no sector, desenvolver uma força de trabalho capaz de ser criativa e de ser potenciadora de inovação e de desenvolvimento do sector. Um problema técnico com o rato. Quais são os parceiros da nossa IML? Para além da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, temos mais parceiros académicos, como a Politécnica de Milão, a Faculdade de Engenharia Mecânica de Praga e também outras instituições que não são de cariz exclusivamente académico. Falo, por exemplo, da World Manufacturing Foundation, que é uma parceira nossa e que tem como objetivo, precisamente, ajudar-nos a transportar muito daquilo que é o nosso networking, o nosso conhecimento para o chamado mundo real, para a indústria. A comunidade tem vindo a crescer, apesar de só termos um ano de vida, já temos mais de 300 membros em 25 países, a nível mundial. Falo a nível mundial porque, embora as diferentes organizações sejam fundadas em Europa, não temos qualquer tipo de restrição em termos de nacionalidades. Por isso, quem estiver interessado em entrar aqui neste grupo, quem juntar-se a nós e juntar-se a esta comunidade, prepare-se para experienciar algo verdadeiramente multicultural, multidisciplinar e, acima de tudo, transnacional. É, essencialmente, um grupo focado nos jovens e a prova disso é a faixa etária maioritária de estar entre os 22 e os 24 anos e o grupo principal de membros, dois terços, são estudantes fora de doutoramento, ou seja, estudantes de licenciatura, estudantes de mestrado. No entanto, temos vindo a receber inscrições e candidaturas de membros que já saíram do mundo académico e estão na via profissional. A nível de atividades, o que é que nós temos aqui para vos oferecer a vocês, enquanto potenciais membros e, até mesmo, a outras instituições que não sejam estudantes, em termos de potencialidade? Temos aqui uma série de materiais, uma série de eventos, uma série de programas que poderão potenciar a ligação, precisamente, entre aquilo que cada um de nós aprende na sala de aula com aquilo que podemos explorar no mundo de trabalho e, até mesmo, na criação de uma nova empresa, de uma nova organização dentro da indústria 4.0, dentro de um cenário de inovação. Temos programas de mentoria para oferecer, temos competições de inovação, competições de produção científica e temos ainda materiais já de aprendizagem que poderão auxiliar-vos não só na vossa vida académica, mas também na vossa vida profissional. O envolvimento com o World Manufacturing Foundation, a parceria que vos falei há bocadinho, permite-nos oferecer ainda outra valência extra, adicional, à vossa experiência no IML. Esta parceria permite-nos, por exemplo, realizar o nosso principal evento anual, o IML Main Event, em plena semana do World Manufacturing Week, um dos grandes eventos de manufatura a nível mundial, que se organiza em outubro, e cuja parceria do IML com o World Manufacturing Foundation permite-nos, por exemplo, não só a membros do IML participarem na assistência dos eventos, mas até mesmo, através de competições, poderem mesmo pisar o palco e fazerem parte daqueles que transformam a indústria a nível mundial. Estamos presentes neste momento em sete cidades. Além do Porto, estamos em Milão, Gotemburgo, Braunschweig, Dublin, Praga e ainda no País Vasco. Cada um destes grupos tem as suas valências, tem as suas especializações, e todos eles realizam localmente webinars e outras atividades que permitam aos seus membros não só conhecerem novas áreas, como até mesmo reciclarem e explorarem novos tópicos, novas valências dentro da área da indústria 4.0, Smart Industry e outros temas. No caso do Porto, nós temos um target muito genérico e muito semelhante àquilo que é o objetivo do IML em geral. Pretendemos juntar estudantes das diversas universidades portuguesas, começando naturalmente pela prata da casa, pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Vamos também procurar juntar aos estudantes jovens investigadores, jovens empresários, empreendedores e profissionais da indústria. Nosso objetivo é justamente escalar a potencialidade de networking dentro da nossa jovem geração e ainda potencializar a colaboração com vários atores importantes, vários players importantes do mundo científico e industrial português. Pretendemos ainda juntar-nos às atividades que vos falamos, transnacionais, que permitam precisamente explorar e potenciar a capacidade de networking, de visibilidade dos nossos membros e da experiência e conhecimento deles a nível europeu e internacional. As nossas áreas principais nesta fase inicial são a manufatura inteligente e a indústria 4.0, com foco de especialização em inteligência artificial, sistemas de engenharia empresarial, sistemas ciberfísicos e ainda manufatura avançada. Estes tópicos não são exaustivos. Além destes tópicos, as outras diferentes cidades também têm outras ofertas dentro da área da engenharia aeroespacial, impressão 3D, entre outras, que nós no Porto também poderemos, em associação com elas, explorar essas especializações. Pelo que olhem para este slide como algo, um ponto de início na vossa exploração enquanto membros de IML e não como algo exaustivo ou limitador para aquilo que são os vossos objetivos de carreira, académicos e afins. Nossa primeira grande atividade vai ser o programa de mentoria, chamado Two-Way Mentoring. Porquê? Porque não só temos como objetivo ajudar os mentorandos, os estudantes a encontrar alguém que os guie, que os oriente, não só para os seus objetivos de curto prazo na academia, a realização de um estágio ou de uma dissertação de mestrado ou doutoramento, mas também na indústria, o seu primeiro emprego, a busca pela sua primeira oportunidade no mundo de trabalho, até mesmo como desenvolver e explorar a sua rede de contactos, e até mesmo empreendedorismo, como formar o seu primeiro negócio, como entrar numa startup e ser proactivo. É este o objetivo da relação mentor-mentorando e acima de tudo é este o objetivo enquanto desenvolvimento dos membros do IML. Então, este programa terá uma duração mínima de um semestre e poderá durar até dois anos, enquanto programa oficial do IML. Obviamente, não daremos qualquer limitação depois, no futuro, se a relação mentor-mentorando durar para a vida, por exemplo. O objetivo aqui é, acima de tudo, ajudar as carreiras, académica e profissional, ajudar no desenvolvimento das soft skills e das hard skills que aprendemos nas salas de aula e explorá-las no mundo profissional, e também sem descurar a capacidade e a potencialidade do networking. Temos ainda, já com o escalamento da nossa rede a nível europeu, outros eventos que já estão neste momento a realizar-se e que vocês podem, enquanto membros do IML, participar e candidatar-se já hoje, neste momento. Este exemplo que temos aqui no ecrã é o World Manufacturing Report. É uma competição exclusiva do IML, exclusiva para membros do IML, onde vocês podem explorar, trabalhar um caso de estudo e submetê-lo até dia 13 de julho e os vencedores serão apresentados em pleno World Manufacturing Forum, em outubro, em Itália, e farão parte, o seu case study fará parte mesmo do report oficial do World Manufacturing Foundation para a manufatura circular digitalmente capacitada. Como entrada, perguntam vocês, é muito simples. Só têm que aceder a este link, que eu vou partilhar convosco depois no... Peço desculpão. Estou aqui com o perdão, mas no computador. Vou partilhar convosco, dentro de momentos, este link do Subway Monkey. Se tiverem entre 18 a 30 anos, basta acederem a este link, preencherem o formulário de inscrição e nós entraremos em contacto convosco. Para mais informações, visitem o nosso site. Podem até mesmo explorar já aqui o QR Code e aceder às informações, a detalhes extra, não só sobre o IML, mas também sobre as diferentes cidades e os diferentes focos que cada uma delas tem vindo a fazer, tem vindo a realizar. E, claro, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer apoio que necessitem, estejam à vontade para contactar-nos através do nosso e-mail porto.youngmanufacturingleaders.org Qualquer dúvida, qualquer questão que tenham, estejam à vontade para colocá-la agora. Peço imensa desculpa qualquer dificuldade que tenham tido-me. Eu, momentaneamente, tive aqui o ecrã em escuro, por isso não sei se a minha partilha terá sido perfeita, mas faz parte do direto, da magia do direto. Sim, vimos a apresentação toda, Arthur. Portanto, não houve mesmo, que tenha havido algumas dificuldades técnicas desse lado, deste lado aqui, pelo menos, não transpareceu isso, não foi isso. Sim, quase como o icebreaker eu podia dizer que, infelizmente, já não tenho 30 anos, infelizmente já passei dos 30 anos, mas se tivesse menos de 30 anos, tivesse entre os 18 e os 30, provavelmente iria-me candidatar ou iria-me inscrever, basicamente, neste grupo, porque acho que é uma excelente oportunidade, nem que seja para, obviamente, conhecer outras realidades fora da universidade. Acredito que haja também muitas pessoas em bastantes atividades que acontecem na faculdade em si, mas isto aqui, como estavas a dizer, acho que é o principal cariz, isto é transnacional, portanto, o envolvimento neste tipo de atividades vai não só além da FEUP, mas também além de Portugal e acho que todo e qualquer tipo de interação com outras culturas, outros países, outro tipo de pessoas com backgrounds diferentes também em termos de áreas, acho que é bastante interessante e acho que é de valor uma iniciativa destas e se tivesse oportunidade, neste momento, candidatirei-me, 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 não, candidatirei-me-ia, palavra difícil, a uma posição destas e sim, tentaria expandir o meu networking, até quase como uma forma de me começar a inserir também no mercado, perceber o que é que existe, o que é que não existe, quais são os desafios, a que tipo de especializações, por exemplo, a nível de curso que eu podia tirar, por exemplo, ramos, etc. Portanto, acho que é bastante interessante este tipo de iniciativas. Aproveito a perguntar também, entretanto, como Icebreaker, se alguém tem alguma questão em particular, algum ponto, algum comentário? Olá, Arthur. A primeira questão que eu tinha era, relativamente a este network, na prática, o que é que envolveria, de facto, após a inscrição, tendo estes mentores, do lado de quem se inscreve, o que é que, na prática, faria com as empresas ou universidades com quem iria ter parceria? Olá, Liliana. Obrigado pela pergunta. Sim, sim. A partir do momento em que se torna membro, qualquer pessoa tem acesso imediato a toda a rede de contato. Não só os restantes membros da cidade onde se junta, mas das restantes. Todos os conteúdos e informação que foi produzido até hoje dentro do IML e, naturalmente, todas as competições, todas as oportunidades que existam no presente e no futuro de ligação à indústria, nomeadamente webinars, tutoriais, programas de mentoria. Por exemplo, este programa de mentoria, em específico, está a ser desenvolvido pela equipa do Porto e para ter arranque oficial em setembro, tem como objetivo, justamente, logo desde o primeiro momento, permitir a qualquer membro ter alguém a apoiar, alguém a acompanhá-lo, de forma a que possa explorar ao máximo, não só o seu percurso académico, não só explorar todas as aprendizagens, todos os conhecimentos que vai extraindo do seu percurso académico e, claro, as teses de dissertação que desenvolva, mas também potenciar e perceber onde é que pode levar esse conhecimento a nível de indústria. A nível de, seja na indústria, digamos, tradicional de colaborador, seja até mesmo enquanto empreendedor, enquanto alguém proactivo que cria o seu próprio emprego, o seu próprio negócio, a sua própria visão do que ele pretende para o seu futuro. Isto trata-se logo de uma oportunidade de, desde o primeiro momento, poder alavancar essas possibilidades e, claro, qualquer networking que surja é justamente na sequência, precisamente do simples partilhar de ideias entre membros do e-mail, entre mentores e mentorandos e, claro, o World Manufacturing Forum depois é todo um mundo que se abre em termos de oportunidades, os eventos de networking que os próprios eventos da World Manufacturing Foundation oferecem. Então, basicamente, imaginemos, eu tinha uma tese de mestrado, uma tese de ultramiento ou um projeto em que estava envolvida nestes tópicos e eu poderia alinhar com os mentores de acordo com aquilo em que eu estava a trabalhar e não só o oposto, certo? Ou seja, poderia ser, pronto. Exatamente. O objetivo dos programas de mentoria é justamente esse. Não tem um objetivo fixo, um objetivo rígido, partilhado por todos os pares mentor-mentorando. Cada parceria, digamos assim, é moldada exatamente àquilo que é os interesses e as expectativas do mentorando, ou seja, do membro e a mel. Ok. E isto aqui, estas mentorias, seria só pessoas de investigação, também empresas? Exatamente. Não temos qualquer restrição, aliás, não temos qualquer restrição em relação a pessoas que sejam membro do IML e que sejam mentorandos para além da idade. 18 aos 30 anos, depois, tanto pode ser estudante, investigador, como profissional já na indústria. Sim. E da parte dos mentores? Da parte dos mentores, há muito mais flexibilidade, sim. Sim. Não há restrição de idade. O objetivo, na parte dos mentores, que também estamos abertos a receber candidaturas. João, está à vontade. Apesar de não poderes ser mentorando ou membro do IML, podes entrar na família como mentor. E o nosso foco é justamente sermos capazes de ter perfis de mentores que se ajustem às necessidades e aos interesses de todos. Ou seja, vamos ter mentores mais focados para a academia, mentores mais postados na indústria e mentores que sejam capazes de ajudar quem esteja interessado a entrar no mundo do empreendedorismo e da criação de uma empresa, dentro do contexto da indústria 4.0. Ok. Obrigada, Artur. Era mesmo para perceber e também para esclarecer algumas questões, principalmente alunos do mestrado e futuramente possam meter, que é esta questão, então, de facto, queremos aqui uma oportunidade incrível de poder não só contactar com a componente de investigação, que normalmente é isso que se faz numa tese isso, mas tentar também perceber o que é que as empresas querem daquilo que se está a desenvolver e ter essa mentoria nesse sentido também acho que é uma ótima oportunidade, sem dúvida. Obrigada. Obrigado, Eva. Obrigada. Mais alguma dúvida em relação ao IML, em relação às atividades, curiosidades que tenham em relação às competições, por exemplo? Acho que então podemos avançar para algo mais prático. Não sei se concordas, João. Se calhar agora aqui com um pequeno testemunho. Sim, exatamente, sim. Portanto, acho que uma das boas formas de mostrar algumas das valências, em termos de vantagens que pode existir neste tipo de programas e, principalmente, o que é que este tipo de programas pode alavancar, penso que um dos pontos também importantes é tentar perceber de que forma é que aquilo, isto falando particularmente dos estudantes em si, e vão já perceber exatamente porque é que eu estou a falar deste caso, mas particularmente no caso dos estudantes, acho que uma das grandes valências do IML, enquanto possibilidade e canal de comunicação com mentores ou com pessoas, pelo menos, que naturalmente terão outro tipo de expertise, já mais prático, outro tipo de contacto com a indústria. Nesse caso, acho que uma das questões mais importantes para os estudantes é tentar perceber de que forma é que aquilo que está a ser aprendido no curso, como é que melhor se enquadra na indústria, qual é a relevância e qual é o impacto que isso tem a nível de indústria. E também tentar perceber, a partir, basicamente, estas competições que se fomentam, seja mais a nível de empreendedorismo, seja mais a nível de inovação, seja de qualquer tipo de cariz, acho que são sempre experiências de bastante interesse para se ter, mais uma vez, fora da faculdade em si, quando eu digo fora da faculdade, é fora do âmbito curricular que normalmente por base se estabelece. Eu acho que é exatamente essa uma das grandes oportunidades que se tem aqui, não queria dizer o de ter uma distração do programa curricular, não, mas sim um complemento e ter um contacto bastante diferente com o que é a realidade industrial. E, nesse sentido, acho que nada melhor do que termos aqui o testemunho de uma das pessoas que, particularmente, no nosso caso, portanto, particularmente no grupo da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto que propôs este projeto, uma pessoa que começou, não queria dizer desde cedo, mas antes, muito antes de terminar o curso, ou muito antes de estar agora nesta fase de terminar o curso, teve a oportunidade de começar a fazer investigação connosco e de ter esta proximidade com o que se faz na indústria, das necessidades da indústria, e tentar perceber de que forma é que este contacto também beneficieu, de alguma maneira, o percurso restante, basicamente, a nível do programa curricular que agora está, neste momento, na fase de dissertação e que impacto é que poderá ter também no futuro, porque, ou seja, o curso dá-nos valências a nível técnico, mas depois, quando vamos para a indústria, a relevância disso que aprendemos tem que ser contextualizado, tem que ser enquadrado, mas também existe um conjunto de valências, não só técnicos, mas também sociais e outros tipos de valências que são necessários ter e que muitos destes programas dão este tipo de ajuda ou este tipo de competências envolvendo-se neste tipo de atividades. E, para isso, contámos com um pequeno testemunho da Leonor Santos, que, como disse, já há uns tempos atrás, talvez há dois anos atrás, começou a fazer investigação connosco e, depois, de uma maneira ou de outra, continuou sempre ligada ao laboratório e é um pouco sobre isso que nós pedimos brevemente para a Leonor dar o seu testemunho. Obviamente que, nesta altura, ou na altura em que ela esteve e continuou no nosso laboratório, já numa fase de dissertação, obviamente que, na altura, não existia o Young Manufacturing Leaders, não existiria este projeto, mas o objetivo acaba por ser um pouco o mesmo em termos de experiência, não é? Portanto, tentar fazer com que todas as pessoas que se inscrevam neste programa passem por este tipo de experiências, que depois pode ser benéfico, não apenas numa ótica de colocar num CV, obviamente, para depois ganhar vantagem competitiva a nível do mercado, mas sim, estamos a falar de conhecimento prático, de conhecimento que realmente transportam e que é realmente de valor para fora da faculdade e que extravasa muito aquilo que se aprende hoje em dia só a nível técnico nas faculdades. Para isso, pedi a Leonor umas breves palavras exatamente sobre a experiência dela, o percurso dela e de que maneira é que este tipo de atividades que ela desenvolveu no laboratório beneficiaram de alguma maneira. Olá, olá, boa tarde a todos. Ora, portanto, exatamente há dois anos eu comecei a trabalhar um bocadinho mais hands-on, não é? Porque lá está, durante a faculdade, nós temos todo o conhecimento, todos os livros, podemos ler-vos, podemos absorvê-los, mas depois, em end of the day, o que interessa é o que é que conseguimos tirar daí e aplicar e tornar útil e algo mais materializável como um projeto, nomeadamente. Então, daí, quando surgiu a possibilidade de colaborar aqui com o laboratório, com o Digitoo, eu aceitei de braços abertos e comecei a abordar, por exemplo, a parte da otimização numérica, sim, bases para depois começar na parte mais de machine learning e depois saltei para um projeto de otimização de mortalidade de bivalves. Depois também consegui trabalhar numa parte mais de imagem, de análise e sinto que se não fosse isso, não é? Nós não saímos muito de ratos de biblioteca, passando a expressão, e de outras valências, não é? Não só para acrescentar o currículo, mas por crescimento pessoal e profissional. E, no fim, culminou na minha dissertação, que estou também a trabalhar num âmbito mais industrial, que era esse um dos meus focos. Claro que, se não pusermos mãos à obra, as coisas ficam muito teorizadas, não é? E acho que é o grande ponto que eu quero salientar, que é, pôr as mãos na massa, não só é mais interessante, como vermos que o nosso trabalho tem uma aplicabilidade, acho que dá outra motivação. Exatamente. Obrigadíssimo, Leonor, pelo testemunho. Permite-me só fazer uma pequena questão, que é, já tens escreveste o Young Manufacturing Leaders? Fiquei convencida, fiquei convencida. Acho que era a pergunta que, a pergunta que faltava. Agora, no final, para fecharmos esta parte do testemunho, acho que, exatamente, acho que a Leonor passou exatamente por tudo e descreveu exatamente o tipo de experiência que pode ser interessante a qualquer estudante passar e, como digo, existem vários grupos, obviamente, que a FEUP é uma instituição muito grande, com outras substituições também dentro. Existem muitas formas de ganhar estas valências. O projeto IML não é impeditivo em nada, portanto, é mais um complemento de todas as atividades que vocês possam estar e exercer dentro da própria faculdade em si. E acho que, realmente, pode fazer a diferença, nem que seja para conhecer outras pessoas, nem que seja para sair um bocadinho desta realidade e, depois, ter discussões mais interessantes na ótica de, como disse o Leonor, portanto, realmente perceber a aplicabilidade daquilo que nós estamos a aprender, sair um bocadinho desta questão de ratos de biblioteca e, realmente, meter as mãos na massa e perceber que problemas é que têm que ser resolvidos, muito para além da teoria, muito para além de resolver exercícios, que é o que se costuma fazer muito, normalmente, nas unidades particulares, para destravasar muito isso, perceber o impacto que isto pode ter e perceber que problemas reais existem e começar a perceber como é que de transporte é como é que se faz um caminho até, não só a dissertação, mas como é que se faz um percurso académico na instituição que pode potenciar isso depois no final. Portanto, se nós conseguirmos já trilhar os caminhos e perceber o que é que é importante para a indústria, obviamente, depois o sucesso, no final, quando se acaba o curso, obviamente que depois falando isto, assumindo que, entretanto, não se conhecerá nenhuma empresa, que é normal conhecer-se nesse tipo de eventos, pessoas e empresas, portanto, pode-se também começar já a trilhar, porém, não há um objetivo, mas consegue-se trilhar já um processo quase de recrutamento, digamos assim, por parte das empresas, conhecendo já, portanto, o expanding do networking é também um dos grandes benefícios do AML em si. Se me permitires até acrescentar, é mesmo um dos pontos fortes é justamente esse mindset, desde o momento zero em que se entra no AML, é de facto incrível, quando um terço, aproximadamente um terço dos membros já está ligado diretamente à indústria, já passou a fase seguinte, já passou à etapa seguinte de aplicar aquilo que aprendeu num contexto real, de estar já na indústria já com a meter as mãos na massa, digamos assim, e acho que isso poderá ser uma mais-valia que os estudantes daqui da FEUP podem ganhar em participar neste programa, muito mais cedo do que o que é habitual, podem começar logo a ter esta ideia, este foco no futuro com muito mais certeza, muito mais apoio do que tradicionalmente. Exatamente, exatamente. E penso que, pelo menos na altura, obviamente que foram em alturas diferentes, mas quando acabei o curso, o que me vinha à cabeça era agora como é que eu me distingo dos restantes, como é que eu agora me consigo afirmar na indústria e me consigo distinguir de todos os outros candidatos, por exemplo, a nível da indústria, e quando vou realmente para, e quando uma pessoa se candidata para oposições, o que é que realmente distingue essa pessoa das restantes. Portanto, acho que aqui o benefício está claro e acho que é de tudo interessante ter de passar por estas experiências e acho que eu estando numa posição de recrutador, se me falassem exatamente deste tipo de programa e da experiência que passaram, provavelmente iria ser um plus, iria ser um ponto adicional. E para fechar, mais uma vez, relembrar também que isto não está fechado a estudantes, portanto, mesmo pessoas a nível industrial procuram também este tipo de atividades, porque o caminho de aprendizagem não termina quando se acaba a faculdade, não é? Portanto, por muito que uma pessoa se possa convencer que, ai, acaba a faculdade, vou deixar de aprender, agora é só fazer um trabalho, para quem ainda não acabou convençam-se do contrário. Às vezes até por desconhecimento da realidade industrial, uma pessoa acaba por perceber que percebe ainda menos ou tem muito mais a aprender do que a gente aprendeu na faculdade, dado o choque com a realidade. Portanto, aqui o IML ainda assim fecha exatamente esse cap e dá, obviamente, ainda a nível industrial, para pessoas que já estejam em âmbito profissional e na indústria, permite também ter este cariz de inventoria, também perceber como é que mesmo dentro de uma instituição industrial ou dentro de uma empresa, como é que se consegue também trilhar um caminho para aí à frente. Obviamente, estamos a falar de Young Manufacturing Leaders, mas mesmo assim até aos 30 e não uns largos anos, quando se acaba o curso, e então também existem formas de potenciar exatamente isso. Obrigado.